Como você viu na previsão do tempo, a gente conversava bastante sobre essa crise hídrica. E por enquanto não tem previsão chuva. Essa era a minha pergunta. Água nas torneiras, o que a gente parecia que estava começando a ver funcionar normalmente de novo, por causa da chuva que teve aí no começo de junho, acabou isso, Luísa? Acabou, a gente estava até monitorando a expectativa. Ontem a gente trouxe uma entrevista com o meteorologista, ele trouxe mais detalhes. Mas olha, por conta desse período seco, o rodízio deve se estender em Curitiba e região no mínimo até setembro. Riva, a nossa equipe de reportagem preparou uma matéria, uma sexta juntos. É difícil imaginar que há aproximadamente um ano, esse espaço que hoje lembra um campo, era coberto por água. Nesse trecho da represa do Passaúna, a barragem virou praticamente um córrego. Reflexo da estiagem ao longo desse período, a pior dos últimos 100 anos no Paraná. Todo 2019 foi um ano ruim de chuva. Todos os meses, com a média abaixo do que era esperado. Mas, a partir de fevereiro, março, abril, maio, poderia classificar como cada catastrófico. Com a falta de chuvas regulares, o abastecimento na capital e região metropolitana teve que ser revisto. Ao longo de toda a cidade, nós vamos ter que manter por um bom tempo esse rodízio. Quatro para um. Quatro com água e um sem água. Não há outra solução neste momento. Moradores de dezenas de bairros da Grande Curitiba estão tendo que conviver com o problema. Situação ainda sem previsão de ser revertida. Por mais que a Sanepar faça rodízio, busque fontes alternativas e que a população nos apoie, como está nos apoiando, o que nós precisamos é chuva. Então, realmente, se as previsões se realizarem, nós vamos ter, não só até setembro, mas vamos entrar adiante em situações muito difíceis. Na primeira quinzena de julho, a represa do Iraí, principal fonte de abastecimento de Curitiba e região metropolitana, chegou a 15%. Aqui no Passaúna, o nível hoje é de 36,5%, um pouco superior ao do reservatório de Piracuara 1, onde o nível hoje é de 33%. Com a atual situação, até mesmo a barragem de Piracuara 2, última opção de uso, hoje está com 88% da capacidade. Julho e agosto são meses mais secos do ano no Paraná. Já a partir de setembro, principalmente na segunda quinzena, as chuvas começam a apresentar alteração em seu regime típico de inverno. E a previsão atual segue um indicativo de chuvas de normal abaixo de normal. Isso se comparado às médias mensais do período. Enquanto a solução não cai do céu, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Infelizmente, a perspectiva que nós temos são muito ruins, pelo menos até novembro. Então, hoje o que nós temos que fazer é economizar ao máximo os recursos que nós temos, tanto a Sanepar e a população. Banho rápido, torneira fechada, escovar os dentes, juntar a roupa para poder fazer a lavagem uma vez por semana, não lavar a calçada, não lavar carro. Então, precisamos ter duas consciências, conservar nesse momento e, quando isso passar, entender que nós temos que preservar e conservar as águas.